Depois de oito meses, a filha da puta me liga e fala, vamos voltar Porra, depois que eu tinha conhecido a ilha Não quero mais casamento Ser solteiro é que a vantagem Dormi na putaria e acorda na sacanagem Esse é o Ala CNK, caralho, só lança brava Esse é o TH da ilha, caralho, só lança brava O DJ do baile vai te passar visão, mulher O DJ do baile vai te passar visão Mulherada, estou solteiro Bota, bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota a mão no joelhinho Big 4 tá no quarto Big 4 tá no quarto Tô mano tá pô no rabo Toma, 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 toma no tacão no rabo Toma, 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 toma no tacão no rabo Esse é o DJ do baile, faz você mexer o bing-bum, 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 bing-bum Faz você mexer o bing-bum, 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 bing-bum Faz você mexer o bing-bum Esse é o peito de seu Alex, ele cai por favor, carrórói O número de São Paulo Esse é o TH da ilha, caralho, só lança brabo O DJ do baile vai te passar visão, mulher O DJ do baile vai te passar visão Mulherada, estou soltando Bota, bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Se ele cai, por favor, corre o óleo O número um de São Paulo Esse é o Tiago da Ilha, caralho, só lança braba Caralho, só lança braba